Fala aí gabiníficos e gabiníficas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu vou estar mostrando pra vocês como eu edito as minhas fotos lá pelo aplicativo do Airbrush É um aplicativo muito bom pra você editar suas fotos de maquiagem Ele é incrível, tem muitas funcionalidades legais Então bora lá pra tela do meu celular pra mostrar pra vocês como eu edito Pessoal, o aplicativo que a gente vai utilizar é esse aqui, o Airbrush Eu vou abrir aqui, eu já deixei uma foto selecionada aqui pra eu editar junto com vocês Uma foto que propositalmente eu deixei a olheira bem escura porque caiu coisa preta no meu olho E deixei dessa forma, eu não tinha percebido, né? A mágica desse aplicativo é essa opção embelezar Aqui vai ter várias coisas legais pra você editar sua foto Primeira coisa que eu vou editar aqui vão ser as olheiras Eu vou dar um zoom aqui, ó E vou vir passando o lapisinho aqui na olheira dos dois lados Eu vou passando várias vezes pra clarear bastante Você clicando aqui nesse quadrinho aqui, você vai ver, olha só como é que já deu uma diferença Então eu vou ficar passando aqui várias vezes Aí o resultado ficou mais ou menos assim, gente Uma outra opção que eu gosto muito é esse clarear Ele é muito bom pra enfatizar um pouco mais o iluminador que você passar Olha a diferença disso Só você não exagerar tanto, né? Pra não ficar tão forçado Olha só aqui nos lábios Eu exagerei um pouquinho Mas é uma função que fica muito legal Tem como você vir aqui fazer um iluminador É só não exagerar tanto pra não ficar forçado, né? E pode vir aqui e diminuir um pouco a opacidade E ficou mais ou menos assim o resultado, gente Fica muito bom pra poder tá removendo as olheiras, né? Se você quer tirar foto E aqui tem várias opções pra você suavizar a sua pele Você tá melhorando a qualidade de imagem Olha o tanto que suaviza Tira vários dos poros Olha isso, vai tirando as linhas de expressão Aí agora eu vou salvar essa foto, gente Ficou muito boa E é basicamente isso Não precisa fazer tanta coisa pra foto não ficar muito artificial Pessoal, então é isso Eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial de hoje Compartilha bastante esse vídeo Me segue lá nas redes sociais, tá bom? Nas outras redes sociais O link vai tá aqui na descrição Se não é inscrito no canal, se inscreve Dá o like E ativa o sininho pra receber notificações de outros vídeos no canal Até a próxima Um beijão